Oi bonitas, tudo bom? Meu nome é Lika e eu vim aqui apresentar para vocês como eu corrijo minhas sobrancelhas com o corretivo em gel da SD Makeup. Vem comigo! E aí, curtiram? Deixa seu like, compartilha com os amigos e segue a gente em todos os canais. Beijo bonitas!